Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como comparar um canal qualquer do YouTube com o seu canal, tá? Vocês vão poder comparar em matéria de vídeos, vídeos, subscribers, inscritos ou número de visualizações, tá? Então esse aqui é o meu canal, a gente vai comparar aqui com dois canais, tá? Peguei aqui o canal Nostalgia, que é de um grande amigo meu, o Juanito, aqui vocês vão ver a opção e vai ter também a opção Channelytics, tá? Lembrando que para aparecer essa opção vocês precisam instalar o TubeBuddy, tá? O TubeBuddy é uma extensão aí para o Chrome ou o Firefox, tá? É uma ferramenta CEO para o YouTube, vocês podem instalar no link que está na descrição, vou deixar o link pra vocês poderem instalar, tá? A instalação ela é de graça e você pode tirar muito proveito dessa ferramenta para a produtividade do seu canal. Então vamos aqui no Channelytics, vamos clicar aqui, aqui vai aparecer várias informações do canal do Juanito, o canal Esnestalgia, tá? Parece que o número de inscritos, acabou de ser mais um inscrito aqui, 171 mil inscritos, tem o canal dele, tá? Aqui tem 12 milhões de visualizações ao todo, né? No geral tem 540 vídeos e 172 mil inscritos. E aqui a gente vê assim, ó, aqui ele começa no número de inscritos, tá? E ele pega os últimos 30 dias, tá? Então o verdinho é eu, significa que nos últimos 30 dias eu consegui 278 inscritos, tá? Conta 2310 dele. Então aqui a gente tem um gráfico, tá? Aqui mostra mais ou menos o tanto que eu consegui no dia, tá? Vocês podem escolher o dia aqui, ó. Pega do dia 13, ele pega sempre no último mês, tá? Então como a gente tá no dia 14 hoje, ele pegou do dia 13 até um mês pra trás. Dia 13 de fevereiro até o dia 13 de março. Então por exemplo, aqui é um pico que deu no canal dele, eu tenho 144 inscritos que deu no dia 7 de março. Aí no dia 7 de março, meu, deu 9, tá? Aí se eu quiser comparar em número de views, tá? Também pode, tá? Repara que também em número de views eu tô perdendo feio ainda. Tô levando uma lavada aqui. Repara aqui que você pode ver quantos você ganhou de visualizações naquele dia e comparar o dele aqui, ó. E também o número de vídeos. Tá? Vamos ver quem tá postando mais aí. Tá no último, nos últimos 30 dias eu postei 10 e ele postou 5. Tá? Então é isso aí, ó. Você pode fazer essa comparação com qualquer canal, só basta procurar o canal. Vamos procurar um outro canal aqui. Deixa eu ver qual canal que eu procuro. Entrando o Chapola. Chapola Games. Aproveito e faço uma divulgação pra ele também. Vocês vão clicar no canal, como eu fiz aqui. Cliquei e vai ter a opção de Neolíticos. Lembrando que vocês têm que instalar o plugin no Google Chrome, tá, pessoal? Senão ele não aparece a opção de Neolíticos pra vocês. Essa não é uma opção nativa do YouTube. Vocês têm que instalar pra poder aparecer. Tá? Ele teve 96 inscritos e tal. E tá aqui o restante a mesma coisa do outro, como eu falei. Beleza, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, tá? Lembrando que a ferramenta para instalação está na descrição. Vou deixar o link na descrição pra vocês com informações e... Fala, pessoal! E o link para instalar no Google Chrome. Espero que tenham gostado, então. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E beijo, Neolíticos. E esse é meu novo projeto.